e não se esqueça de que todas as delícias deste mundo terminaram um dia o mundo criado por Deus é uma obra magnífica que foi feita para que desfrutemos porém sem nos apegarmos a ele para nos lembrar disso o próprio senhor pôs limite as coisas mesmo as mais belas e puras perecem nós ao contrário temos uma alma imortal e por isso devemos nos apegar ao que dura para sempre afinal nosso coração foi feito para toda a eternidade e só nela encontrará seu verdadeiro e único repouso o Padre Pio que eu sempre me recorde que tudo passa e só Deus é eterno o nome da Paz da filha hora de respirar da santa que você será dado de a gente que vai te dar de novo e boa noite a todos 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 e boa noite a todos